Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje eu vou responder a questão que mais me perguntam E os perrengues? Você passa muitos perrengues na estrada? Ah gente, se vocês soubessem! Então eu quero convidar vocês para ficarem até o final desse vídeo para conhecer os 20 piores perrengues que eu já passei na estrada. Vamos comigo? E o perrengue número 1, quero começar falando sobre a minha viagem a São Paulo. Não fui a primeira, assim né, porque eu já tinha ido a discursão pela primeira vez, mas quando eu fui de uma forma mais autônoma eu fui, né, fiquei o dia todo viajando pela cidade mesmo, ali conhecendo alguns bairros e eu não estava comendo direito. Só que quando chegou a noite eu estava com tanta fome, mas com tanta fome, que eu fui parar num restaurantezinho perto da rodoviária e eu se esmei de comer costela com batata. Então aí veio arroz, veio couve, veio farofa, veio um prato feito, mas daquele dos grandes. Aí eu comi, senti um negócio na barriga, ignorei. Aí quando eu estava se aproximando, né, de eu voltar para o Rio de Janeiro minha barriga começou a doer demais, mas me deu uma dor de barriga, uma diarreia sinistra. Aí eu fui lá no banheiro, né, ainda bem que tinha um mutilador bem de frente para o vaso onde eu estava para aliviar um pouco, mas, cara, foi muito tenso. E para completar, uma mulher, era um casal, né, que estava, tipo, assaltando na rodoviária e ela entrou no banheiro junto com as roupas lá que ela tinha roubado. Então entrou o policial dentro do banheiro. Gente, esse dia foi mó comédia, né, veio lá, né, chorando lá no Rio de Bosta, mas no final eu consegui piorar as coisas, né, que eu tive que trocar minha passagem, eu estava de ideia jovem, eu só ia pagar, eu acho que 50%, aí já não tinha mais ideia jovem para aquele dia, então eu tive que pagar a passagem inteira, né. Aí eu troquei de ônibus a passagem para eu conseguir ter mais tempo no vaso, aí que por fim, né, de eu liberar tudo aquilo que eu tinha que liberar, pelo menos o grosso, aí eu fui no próximo ônibus. Nisso que eu fui no próximo ônibus, rolou um acidente, mas um acidente feio no ônibus que eu ia antes, né, antes, né, que eu acabei mudando, eu acho que o ônibus virou, teve gente morta, muita gente ferida, então assim, gente, uma dor de barriga, claro, abaixo da misericórdia de Deus, foi o que me salvou nesse perrengue. E o segundo perrengue aconteceu bem na fronteira, gente, eu não sabia que eu teria problemas com isso. Então, é, eu estava lá bem na fronteira com o Brasil Uruguai, aí o cartão bloqueou, simplesmente bloqueou. Aí eu fui andando, né, até a Barra do Chuí, que é a fronteiríssima ali com o Brasil, até a estrada principal, e daí eu tive que pedir carona, né, pra poder chegar até a cidade do Chuí, que ali tinha uma caixa, né, alguma coisa, não tinha caixa, era uma lotérica. Então, ali eu estava tentando resolver com a pessoa, né, que estava ali, mas não, não resolveu de nada. Então, né, essa mesma pessoa que eu consegui carona foi a mesma que eu consegui pagar pra passar uma noite na casa dela. Então, é, eu como já estava sem dinheiro, porque o dinheiro estava todo no débito, na caixa, aí eu tive que ir pra rodoviária de Pelotas, né, pra ganhar tempo, pra eu poder voltar pra Porto Alegre, né, pra pelo menos passar mais uma noite lá, pra eu conseguir pegar meu voo, porque a aeroporto é muito mais seguro do que rodoviária, e dito e feito. Eu, eu acabei dormindo, né, na rodoviária de Pelotas, e ali estava rolando o maior tráfico de drogas. Mas, graças a Deus, né, passei a noite lá, minha mãe com o instinto de mãe me ligou pra saber se estava tudo bem, eu expliquei pra ela a situação, e ela me, me mandou dinheiro, né, numa outra conta que eu tinha, pra poder pagar um rosto, pra eu dormir de um dia pro outro e tomar banho, né, gente, que, pelo amor de Deus, eu tomo assim, tomar banho. Aí eu consegui, né, conhecer o rosto da Marli, que é um hotel lindo, pra caramba, é uma mulher super gente boa, que hoje virou minha amiga, e de lá eu consegui ir pra Porto Alegre pra pegar o voo pra voltar pro Rio de Janeiro. Então, isso aí é o perrengue número dois. É, gente, bom dia, são dia 5, 1h30 da manhã, não dá pra ver não, rodoviária de Pelotas, e tô aqui com um montão de gente esperando coisas, aqui tá a esmala, a conta do David deu ruim, e estamos aqui sem, estamos aqui a Benavides, sem dinheiro, só que 50 conto é uma bolsa, comi alguma coisa lá também no, lá no Chuí, que me fez mal, você vê a gente toda mal, só tomar banho, tu fuja, o David tá dando uma volta, pra sondar a comunidade, não ouvir mapa, me dar mapa. Aí ele teve que se fantasiar dos rapazes daqui, pra gente se camuflar, entendeu? Ó a cara do David, como é que tá? Perrengue número três. Algo muito comum também que isso acontece, quando a gente se hospeda por aplicativo, tipo o Airbnb, a gente tem um certo perrengue, e dessa vez, o apartamento que eu fiquei, que jurava que tinha um wi-fi, não tinha, e eu não tinha crédito no celular, então, uma solução que eu tive que ter, né, é de ir pra praça, e ficar lá com os mendigos, que as pessoas usaram de drogas, de ferida, tudo pra conseguir um wi-fi de graça da praça. Esse é o perrengue número três. O perrengue número quatro vai pra Minas Gerais. Eu tava voltando, né, de uma prova que eu tinha feito numa cidade de Pampulha, aí eu fui lá pro centro, né, de Belo Horizonte, pra pegar o ônibus pra casa, e vem um rapaz me oferecendo queijinho. Vem um queijinho, vem um queijinho, e eu, sinceramente, achei que era queijinho. Mas, na verdade, eu acho que era a cocaína, e ninguém tava me oferecendo. Olha, quase fui assaltada nesse dia. O perrengue número cinco foi de um acampamento que eu fiz, e esse dia não tava chovendo, mas quando eu cheguei na metade do caminho, começou a chover demais, eram raios, eram trovões, eu tava toda ensopada, e quando eu consegui entrar na barraca, a barraca tava toda molhada por dentro, eu tava toda molhada por dentro também, e eu tava toda ensopada. Era um peixe dentro da água, literalmente. E não tinham como fazer comida. A única coisa que dava pra comer, né, porque a chuva estragou tudo, era banana verde e miojo cru. E essa foi a minha janta da noite. Algo também relacionado à mata, aconteceu que eu ia fazer rapel pela primeira vez, gente. Eu fui lá acampar bonitinho, aí surgiu uma galera do rapel, me ofereceu um rapel de graça, né, aí eu fui lá fazer. Mas antes disso, eu fui no banheiro, no banheiro da mata, né, gente. Aí na hora que eu abaixei, eu senti algo subindo a minha perna, mas o reflexo, eu acabei chutando, né, achando que era um galho, alguma coisa que tava subindo a minha perna. A gente era uma cobra. Era uma cobra que tava subindo a minha perna, então ela, tipo, voou quilômetros. Se eu tava com medo de fazer rapel, eu fui que fui, que eu nem senti nada, que eu estava em estado de choque. Uma cobra subindo a minha perna enquanto eu tava lá, como? Toda desnuda, né, toda despida. Ai, meu Deus, quase fui estrupada pela cobra. E o perrengue número 7 é que quando eu fui comemorar meu aniversário de 27 anos em Santa Catarina, eu fui realizar um dos meus sonhos, né, que era pular de parapente. Aí eu tava lá, mas de detalhe, eu tinha, mais uma vez, comido demais antes de fazer o parapente. Aí eu tava lá, né, no voo, lá, Lili Bela, uma garça aí, garça não, né, uma gaivota por aí, e tava lá planando de boa, gente. Tava super gostoso. Até que eu falei, assim, pro instrutor. Ah, é só isso? Ah, você quer mais emoção? Ah, claro, sou satiriana, quero emoção. Aí ele começou a cortar, assim, né, o ar, assim, a minha cabeça começou a doer. Aquilo que tava na minha barriga começou a subir. Aí eu perguntei assim, mas vem cá, se caso eu fico enjoada, aliás, é só você, aí eu comecei a vomitar. Menino, foi vômito pra tudo que era lado, ainda bem que era a mara embaixo, porque se fosse pessoas, né, eu ia me sentir um pombo cagando na cabeça das pessoas. E eu sujei meu instrutor todo, gente. Ai, que vergonha. E o perrengue número 8, gente, é também voltado à mata. Foi a primeira vez que eu defequei na mata e só realmente fiz porque eu estava muito apertada. Eu era super envergonhada com essas coisas, mas infelizmente não tinha outro jeito, não tinha cobra, graças a Deus, nesse dia. Mas o que eu usei, na primeira vez que eu defiquei numa trilha, foi uma meia, gente, porque eu tava sem papel de hélio. E o perrengue número 9 também vai pra cidade de navegantes em Santa Catarina, que eu simplesmente cheguei lá no aeroporto, né, junto com a minha mãe, mas o aeroporto era pequeno e não funcionava 24 horas. Então a gente chegou lá, eu acho que numa faixa de umas 10 horas da noite, minha mãe ficou super desesperada, gritando pra caramba comigo na rua, até que os taxistas vieram pra tentar acalmar minha mãe desesperada lá. E até que, por fim, um deles sugeriu que nós fôssemos para um motel. Aí a minha mãe falou, não, esses lugares são esquisitos, eu nunca fui nem quando eu era moça, por que eu vou agora, que não sei o quê. Até que um deles nos convidou para dormir numa casa, aos fundos da casa dele, que ele tava alugando. Mas a gente chegando lá, só tinha um colchão, realmente, literalmente, pra gente dormir. Uma cama, né, uma estrutura de cama, não tinha nem só, não tinha nada. E assim a gente foi passar a noite lá, na casa de um estranho, mas porém segura. Esse detalhe, eu ainda fiz a burrice de trancar a porta do banheiro pro lado de fora, então ninguém conseguiu entrar no banheiro. Aí eu tive que fazer xixi no quintal do cara, ainda bem que ninguém viu. A gente tem que falar baixo, porque a gente não tá na porta de hotel, a gente tá na casa de um taxista. Por quê? Porque a gente foi, né, saímos do aeroporto, acreditando que ia ter um lugar pra gente ficar, como no caso do Galeão e tal, desses aeroportos maiores, mas simplesmente o aeroporto fechou 11h30, o próximo amor das pessoas, né, que fosse voar, iria ser tipo 3h30 da manhã que ia abrir. Parece que você fica na rua desisolado. A ideia seria ficar no posto BR, né, mas nem entrar, deixar. Então, ou seja, ficamos na rua. Aí, chegando lá, minha mãe, com toda a paciência dela, começou pra ficar desesperada, né, aí acumulou em nossa volta uns 4 taxistas, perguntando, mas você ficou pra onde, que não sei o que, mas não, é porque eu preciso de um lugar decente. Sabe uma pessoa que é viciada, que fica toda frenética, assim, com o olhar um aberto? Era minha irmã. Aí, né, ela ficou toda agitada, né, falando, não, eu preciso de um lugar decente, eu não posso ficar na rua. Tipo assim, senão a gente ia morrer, é basicamente isso, né. Aí o cara ficou com tanta pena que falou, não, senhora, olha só, a senhora pode ficar lá em casa, né, não na casa dele, numa kitnet que ele aluga pra gente ficar segura. Aí a minha mãe, né, não queria ir passando a gente num motelzinho, daqui a 60 reais, porque ela queria um lugar de família, porque ela não aceitava ficar dessa forma. E a minha mãe tava dando um tiro de fora, tiros de fora. Carioca, né, ele sempre tem uma maneira de agradar, de lidar com os problemas. Mas não, não foi dessa forma. Aí, resumindo, não ficamos na rua. Passamos a noite aqui, nessa kitnet, que linda, sabe? de tudo a cesta. Fazer um tour aqui, ó. Aqui é uma cerveira, aqui é uma cozinha, uma cheiradira. Deixa eu ligar a luz. Aqui é a entrada, cozinha. Eu tô feliz, né, que pelo menos a gente não ficou na rua. O banheiro. O que acontece? Ontem eu tava tão assim, que eu tranquei a porta do banheiro sem querer. Minha louca ainda queria fechar, abrir do lugar errado, né? Ai, fez xixi lá fora. Né, mãe? Como é que tu tá? Eu tô mais calma ali. Eu consigo dormir, não, é decente. Porque a gente é moça de família, a gente não é bagunça, né? Claro, ele tava falando um monte de coisa. Eu me conheço. Você não pode ir me levar? Entendeu? Aí tem uma posadinha. Aí tem um motorzinho. Olha o olhão dela. Então, sabe, eu tenho uma pílula aqui? Eu fiquei com o mal. Preciso de lugar decente, moço. Eu não posso ficar assim, desolada de tudo. Mas olha, ainda bem que a gente tá no sul e aqui tá fresquinho, então é maravilhoso. Uma música do meu com a gente. Olha, perrengue de viagem. E o perrengue número 10 aconteceu quando eu recebi uma proposta de trabalho aos meus 19 anos. Aí foi eu e mais dois amigos lá pra Juiz de Fora, né? Pra... O lance era um trabalho voltado pra... pra cabo de internet. Era tipo novidade, né? Era cabo de rádio, de internet, conexão via rádio, uma coisa assim. Então a ideia seria que eu ia ser recepcionista e os rapazes iriam ser os técnicos. E eu iria aprender tudo com os donos, né? O chefe lá do... Ai, do... da empresa, né? Eu iria aprender a ser recepcionista com a esposa dele e os rapazes iriam aprender a ser os técnicos, né? Com o rapaz lá. Mas aí, gente, aconteceu que a gente tava numa casa muito estranha, totalmente fechada, com uma luz vermelha. E depois a gente descobriu que a gente tava numa casa de prostituição, né? Então, assim, depois a gente foi convidado, né? A ser retirado de lá pra ir pra uma outra casa pra que, no final de semana, né? A casa viesse a funcionar nas devidas funções que elas foram estabelecidas. E esse casal fazia parte desse... dessa mistura aí do Brasil com o Egito. Fiquei lá três dias, voltei e não deu nada certo, gente. Ainda bem, né? E, gente, não me prostituí. E o perrengue número 11 é algo bem clássico também que acontece muito com viajantes, principalmente quando você vai fazer viagem longa e não tem muita noção do que você leva numa mala. E dessa vez, eu simplesmente extrapolei o peso da bagagem. Então, pra não pagar R$25,00 a mais, né? Que eu já tava pagando acho que R$70,00 por cada bagagem, eu simplesmente vesti uma roupa em cima da outra. Aí, quando chegou no peso normal, aí eu joguei a mala lá, né? Pra dentro do avião, mas eu fiquei que nem um bicho, assim, com um montão de roupa. E, assim, viajei do Rio de Janeiro a Porto Alegre. Duas horas de viagem quase morrendo. E o perrengue número 12, gente, aconteceu na minha primeira viagem de avião. Que aconteceu... Foi no dia das mães aí... Não, no dia do aniversário da minha mãe, que eu tava louca pra conhecer o Rio Grande do Sul. E a minha primeira viagem que eu fiz foi pela CVC, uma viagem a Gramado. Então, tá, né? Na primeira vez que eu entrei no avião, gente, me deu claustrofobia. Nossa, a sensação que eu senti era que na medida que o avião ia subindo, eu ia perdendo o ar e a minha cabeça ia explodir. Então, gente, ó, foi uma questão realmente de autocontrole porque juntou a ansiedade com uma dor de barriga e quando sobe, assim, o avião te dá um frio na barriga. Aí mesmo que eu fiquei assim, ah, gente, hoje em dia eu até durmo, mas na primeira vez que eu entrei dentro de avião eu quase morri. O perrengue número 13, né? Vai pros passeios de bike. Gente, eu já andei muito de bicicleta, assim como a Pé na Vida. Só que eu fiz uma travessia, né? Lá no Rio Grande do Sul onde eu estava, fiz do centro de Santa Vitória pro Hermenegildo, que eu não me lembro quantos quilômetros são agora. E de lá, do Hermenegildo até a Barra do Chuí, né? Que é a travessia ali do Rio Brasil. Aí eu fui lá pra dentro do Chuí, depois eu voltei tudo pela faixa, né? Ou pela pista pra cidade. Gente, eu saí, eu acho que era tipo meio-dia ou uma hora da tarde. Eu fui chegar lá pro mais 11, meia-noite, por aí. Gente, eu não aguentava em pé. E no final disso tudo, eu acabei tendo hemorróida. Tô cansada não, né? Tô cansada não, né? Tô cansada não, né? Essa vez que passei de hoje. Então, meus queridos, é o próximo barulho. É o próximo barulho. Tio Meirinho. Tio Meirinho. E o perrengue número 14. Gente, vai pra uma pescaria que eu fiz. Eu tava super bêbada nesse dia. Aí, né, um peixinho veio. Não sei qual o estilo daquele peixe. Só sei que era um peixe de água doce. E, gente, sério, eu comecei a chorar porque o peixe tava assim. Só o peixe do peixe. Só o peixe, galera. Vai morrer o peixe. Não vou ter coragem de comer esse peixe. Tadinho do peixe. Isso tava muito ruim. Só sei que no dia seguinte que eu melhorei, eu comi foi ele mesmo. E o perrengue número 15 acontece quando eu tava na penúltima vez que eu fui pra Santa Vitória, né, procurar um lugar pra ficar lá, que eu fiquei uns quatro meses. e por não ter um lugar pra ficar, eu fiquei uns três dias em um hotel, né, até encontrar um lugar pra ficar, né, um aluguel. Só que esse hotel tava com um banheiro ruim, o chuveiro tava quebrado, não sei o que aconteceu. Aí eu tive que tomar banho de caneca. E, gente, a água tava muito fria. E mais uma vez eu falo, Santa Vitória é um lugar muito frio, mas era o que tinha pra fazer. Eu tenho até essas imagens aí, como vocês podem ver. E o perrengue número 15 O perrengue 16, claro que eu não poderia ficar de fora, é da vez, essa última vez, é que eu fui pro Rio Grande do Sul, que eu conheci o cara em duas semanas, tipo, me casei em quatro meses, fiquei casada por três meses, e voltei pro Rio, larguei tudo e vim pra casa, porque, né, todo mundo já sabe da história. E isso aí, foi um amor de verão. E o perrengue 17 aconteceu da minha viagem mais longa que eu já fiz na minha vida, que foi Rio de Janeiro, a Porto Alegre, que durou mais ou menos aí um dia e meio. Eu paguei 25 reais pelo ID Jovem, e quando eu cheguei em Santa Catarina já não tinha estômago. Gente, como eu vomitava. Eu tava muito ruim mesmo, e eu não tinha o que fazer porque eu estava sozinha. Eu tava num lugar completamente escuro, não sabia onde eu tava direito, só sabia que eu tava em Santa Catarina. mas eu tava com uma falta de ar, a ansiedade veio, me bateu de uma tal forma que eu só pedia a Deus pra me dar sono. Aí eu cheguei lá em Rio Grande e perdi o ônibus que iria me levar pra Santa Vitória. Aí eu chorei lá pro fiscal, expliquei a situação, meu celular tava descarregado, até que por fim eu cheguei no último ônibus que tava saindo de Rio Grande pra Santa Vitória, que durou aí umas duas horas ou três. Só sei que no final desse rolê foram dois dias nas estradas viajando e que nem uma maluca. Cheguei lá morrendo querendo terra, gente. Nossa, eu achei que eu ia entrar num buraco assim. E o perrengue 18, gente, que é mais um desabafo mesmo, foi que eu já fiz muitas provas fora do estado. Não exatamente pela vaga, né, do que eu tava concorrendo no concurso público, mas era realmente pra viajar. era mais por isso, né? Claro que eu estudei, mas o lance mesmo era porque eu queria realmente conhecer aquele lugar da prova. E também era uma forma dos meus pais me ajudarem pra eu poder ir. Então eu, tipo, usei a prova, mas também queria viajar. Então eu falava, não, a prova é domingo, tem que sair daqui uma sexta-feira e voltava na terça. Desculpa aí. E o perrengue 19 aconteceu na minha primeira viagem fora do estado que eu fiz. Eu acho que eu tinha uns 17 anos, 18, por aí. Aí, né, aconteceu que eu fui pra uma cidade chamada Dores do Turvo, que fica em Ubar, que é uma cidade lá de Minas Gerais, e eu simplesmente não conhecia ninguém. Foi no período, né, que meus pais estavam nesse período aí de separação, e tava eu e a minha mãe super mal. Então a minha avó, ela simplesmente falou assim, ah, vai na casa, passa uns dias na casa de uma filhada nossa. Gente, nem eu e nem a minha mãe tínhamos visto o rosto dessa mulher na nossa vida. Era uma época de dezembro, próxima ali do Natal. Então, nós fizemos essa viagem sem saber quem iria nos receber, e, gente, graças a Deus foi uma família muito maravilhosa. É, no meio do mato, foi a minha primeira experiência que eu tive, né, realmente vivendo numa fazenda lá. Eu acho que eu fiquei uma semana. E o perrego foi mais esse, né, da gente ir pra um lugar que a gente não conhecia ninguém, ficamos no meio da roça, né, comendo as paradas lá realmente cultivadas por eles. Foi a primeira experiência realmente que eu tive assim, de fazenda, e foi a primeira vez que eu vi um céu realmente do que, né, aquele céu realmente bonito, de uma zona rural. E o último tópico, gente, mais uma vez, o Airbnb aí me pregando umas peças de uns anfitriões aí que eu não tenho muita noção. Aconteceu que essa mulher era realmente muito ignorante, ela me pegava no braço, assim, sabe, pra poder sair da frente dela, e era uma senhora idosa, né, então, tipo, eu o relevei mais por causa disso. E esse era o perrengue, né, que também eu passei, e além da mulher ser extremamente ignorante, ela simplesmente me deu um cafezinho gelado com um biscoito meio murcho e seco lá pra eu poder vir embora. Gente, olha só, o Airbnb é uma questão de sorte, porque se ele não tá bem localizado, são os anfitriões que não são bons, mas isso não quer dizer que são todos, né, mas esse foi o pior Airbnb que eu já tive. e outra coisa, era de quarto, era de aluguel apenas de um cômodo, de um quarto, então, assim, eu tinha meio que o direito de usar toda, toda a parte da casa da mulher, era mais barata, né, mas em compensação, essa falta de privacidade foi horrível pra mim, eu não gostei de só alugar um quarto, nem que seja um lugar bem miudinho, mas que você seja o máximo independente possível daquele lugar, ali pra ser teu, né, em questão de privacidade, é o que eu recomendo. Então, essa aí foi a minha experiência com o Airbnb de uma forma muito negativa. Então, gente, é isso, eu disse 20 tópicos rápido pra não ficar tão comprido, e eu espero que vocês tenham gostado, se divertido comigo, quero, ah, gente, eu gostaria muito também que vocês compartilhassem suas experiências comigo, de algum perrengue que vocês passarem alguma viagem, num passeio, sei lá, trocando de cidade pra mim, de turismo, já é uma aventura. Então, conta aqui pra mim nos comentários qual história vocês mais gostaram, se vocês passaram por algum perrengue, né, seja lá qual for. E, gente, não se esqueça, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho pro YouTube notificar de novos vídeos, e mas o quê? Se inscreva, curta, e aperta no sininho. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.